Luiz Soares, ontem fez três gols na sua estreia pelo Grêmio, meu amigo. Um hat-trick ontem de Luiz Soares e a gente tem o prazer de acompanhar a estreia dele, portanto, ontem na Recopa Gaúcha, vencendo, portanto, por 3 a 0 a equipe do Grêmio e aí consolidando aí a estreia dessa fera aí. Luiz Cito Soares, muitíssimo bem jogando um bolão ontem, três gols. Olha, ele vai deitar e rolar no futebol brasileiro, olha, esse cara vai fazer a festa, vai cansar de marcar gols aqui no Brasil, viu? É um talento e tantos anos jogando um bolão o Soares, ontem fez a diferença, portanto, jogando pela equipe do Grêmio contra o São Luiz na conquista da Recopa Gaúcha. Três golaços de Luiz Cito Soares, inclusive um por cobertura, faça-me o favor, meu irmão. Um chutaço também, né? Ele marcou aos 37 minutos, né? O terceiro gol e aí foi substituído também no finalzinho da partida. Ele foi substituído pelo Diego, né? E, enfim, Soares é coisa de doido, é coisa de maluco. Tem que tirar o chapéu pra esse cara porque realmente é um baita jogador e ontem mostrou que realmente vai fazer a diferença aqui no futebol brasileiro. E aí E aí